Dezembro, olha que delícia, a gente tá aqui no making of pra tirar umas fotos maravilhosas da exposição do carnaval de 2012, em fevereiro, fevereiro de 2012 a gente tá aqui no estúdio do fotógrafo Fábio Thierry, thierry.com.br dá uma olhadinha, vê o que tá acontecendo lá dentro, só coisinhas mulheres maravilhosas e a tchaca toda trabalhada nas 10 horas da manhã